Oi pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse vídeo, eu estou fazendo esse vídeo mais para um agradecimento aos quase 50 mil inscritos. Está faltando bem pouco, talvez um pouco mais de 100 para a gente fechar essa meta de 50 mil inscritos que nós havíamos feito para o mês de julho. Infelizmente não foi possível, continuamos trabalhando e estamos agora em dezembro de 2021 chegando aos nossos 50 mil inscritos aqui no canal Tony Rodrigues, Além da Notícia, sem qualquer tipo de impulsionamento, sem comprar visualizações, sem comprar inscritos. Realmente um esforço hercúleo que a gente faz aqui no canal, postando vídeos todos os dias, muitas vezes mais de um vídeo, porque isso também ajuda a dar relevância ao nosso canal, aumentando o número de visualizações. Então falta muito pouco, é um mérito todo seu que é nosso inscrito e eu sou profundamente grato a todos vocês que estão aqui conosco no Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nós vamos continuar avançando, portanto, nosso abraço fraterno, muito obrigado e sigamos adiante. Eu quero falar hoje sobre um tema interessante aqui no canal. PT transformou o Brasil numa república de ladrões? É um questionamento. É um questionamento que a gente faz aqui para o nosso espectador. Mas antes eu quero fazer aqui também um comentário sobre comentários que foram feitos nas redes sociais a meu respeito e a respeito do nosso canal. Começando pelo deputado Fábio Novo, que é secretário de Cultura do Estado do Piauí, mercê dessa questão polêmica que acontece com a Expoap e com recursos que são direcionados para fins exclusos dentro da Secretaria de Estado da Cultura do Piauí. Especificamente, houve uma lei chamada Lei Aldir Blanc, que foi criada para dar recursos, para atribuir recursos, não é dar, é atribuir aos artistas no período da pandemia. E muitos desses recursos foram desviados para jornalistas do Sistema Meio Norte de Comunicação. Fizemos a denúncia, fizemos também a denúncia sobre casos outros que envolvem pessoas ligadas ao secretário e que se valem de indicações escusas dentro do Tribunal de Contas do Estado, como é o caso do seu irmão Bem Vindo, Benigno Nunes Novo. Então, o secretário fez um comentário. Qual foi o comentário? Você é um jornalista parcial e desacreditado. Veja bem o que é que... ele não ataca o fato. Ele, quer dizer, como se eu estivesse... eu não estou mentindo. Eu fiz um comentário, corretamente, dentro de uma irregularidade praticada pelo secretário-deputado. Mas, ao invés de defender-se da crítica, ele me ataca. Você é parcial e desacreditado. Então, eu realmente devo ser mesmo muito desacreditado, porque um deputado que é secretário, eminência parda do governo Wellington Dias, um dos maiores cúmplices da roubalheira praticada pelo governo Wellington Dias do PT, aqui no Estado do Piauí, vem se manifestar publicamente contra mim. Isso é uma representação do meu descrédito e da minha parcialidade. Quer dizer, não são inverdades as minhas críticas. Outra questão diz respeito à vice-governadora Regina Souza. Ela mandou mensagens para empresários no sentido de que não falem comigo sobre temas relacionados ao governo, porque ele divulga a imagem negativa do governo e do governador. Foi o que ela disse. Na verdade, eu não divulgo imagem negativa. Eu divulgo a imagem verdadeira do governo. A imagem da corrupção, a imagem do desleixo, do atraso, do descompromisso com a coisa pública e dos empréstimos que todo mundo está vendo. Não tem nenhuma inverdade naquilo que nós divulgamos. Então, deve ser esse comentário da vice-governadora, porque nunca aceitei dinheiro do governo para silenciar frente às atrocidades do PT no poder, que são muitas, e nós temos denunciado todas. Recomendo aos nossos inscritos que acessem o nosso canal. Vídeos existem, inúmeros, sobre os absurdos praticados pelo PT aqui no governo do estado do Piauí. Acessem também o nosso podcast lá no Instagram, arroba jornalista Tony Rodrigues, tudo junto, que você vai ver os crimes praticados pelo PT. Por causa disso, que a vice-governadora determina a empresários que não falem comigo. E essa determinação vale também para os secretários do governo. Aquele que fala comigo tem punição garantida. Mas eu quero falar também aqui sobre um determinado elemento que se manifesta na rede social acerca dos meus comentários, acerca das minhas reportagens. Chama-se Rivelino Valentim. Ele entrou no meu Facebook. Não sei se por intermédio de alguma pessoa que tenha compartilhado, eu não sei se ele está na minha relação de amigos do Facebook, mas ele disse, amigo, você está manjado, você e a Samanta Cavalca. Eu respondo por mim. Acho que a Samanta também deve responder por ela. Mas se falando verdades eu fico manjado, eu me pergunto o que é que ele tem a dizer do chefe dele, que é o governador Wellington Dias, que só sabe mentir e roubar. Deve ser bem difícil, né? Falar sobre ele. Meu caro Rodrigo, ou Rivelino Valentim. A quem eu não conheço pessoalmente, mas parece que é uma pessoa de Piripiri. Aliás, Piripiri é minha terra natal e eu tenho muito orgulho disso. E mando também um abraço para todos os habitantes de bem da digna, honrada e progressista cidade de Piripiri, que tem uma atividade empresarial extremamente vantajosa e que oferece condições, portanto, eficazes para os seus habitantes. Mas a pergunta é a seguinte, o PT transformou o Brasil numa república de ladrões? Tudo indica que sim. Basta ver, e eu chamo sempre o exemplo, para as anulações de condenações dos elementos do PT implicados em crimes de corrupção ativa, passiva. Não apenas o roubo, mas sobre a maneira mentira, que subverte o sistema jurídico do país, que prejudica completamente a confiança que nós temos nas nossas instituições. Portanto, é a insegurança jurídica que prevalece no Brasil, mercê das ações nefastas do PT, que trabalha no sentido de transformar o Brasil numa república de ladrões e está, infelizmente, conseguindo. Esse, portanto, é o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado a todos. Vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tchau, tchau.